Música Nesse governador o nosso efetivo aumentou muito e só pode aumentar, só pode aumentar se tiver dinheiro para pagar. E como ele tem dinheiro para pagar, ele teve a sensibilidade de aumentar o nosso efetivo e também fazer o programa Polícia na Rua, que tem nos dado muita sensação de segurança. Governador, o senhor fez milagre no Estado. Falei, não fiz milagre não, Sampaio. Eu só fiz aquilo que parecia ser impossível. E nós estamos realizando o crescimento e o desenvolvimento do Estado de Roraima. Música Junto com o deputado, Roraima tem que andar.